Na segunda-feira dessa semana foi vinculada aqui no programa Linha Verdade uma matéria com os moradores do bairro São Sebastião aqui em Criciúma moradores da rua Aldair Eufrásio que entraram em contato conosco falando sobre uma situação que aconteceu na semana passada há exatamente uma semana, na quinta-feira passada eles foram notificados que vão ter que sair das suas residências notificados pela assistência social aqui de Criciúma juntamente estava a Defesa Civil também falando que eles teriam alguns dias para desocupar as casas que serão demolidas essa matéria foi ao ar então nesta segunda-feira, dia 13 de setembro e a gente vai ver um trechinho dela para relembrar um pouco agora Hoje a equipe do Linha Verdade veio até o bairro São Sebastião essa aqui é a rua Aldair Eufrásio os moradores entraram em contato com a nossa reportagem para falar a respeito de uma situação que na verdade já está preocupando muito os moradores porque eles moram aqui nessas residências bem próximas aqui a gente vê que o pessoal está aqui reunido também, já já vamos conversar com eles que eles têm 15 dias para arrumar um outro local para morar só que é justamente esse o problema segundo os moradores, funcionários da prefeitura estiveram aqui passando esse recado a eles mas para a gente entender um pouquinho mais da situação vou conversar aqui com a Samira, Samira que é moradora Samira então explica para a gente qual é a situação de vocês aqui e como que se deu a situação quando a prefeitura veio até aqui e informou vocês que tem mais alguns dias para que vocês encontrem um outro lugar para morar é, para a gente é uma situação bem complicada, né porque a gente comprou o terreno, a gente construiu, a gente gastou estamos pagando até hoje o que a gente não tem para eles virem aqui mandar a gente embora, né e a gente não tem nem para onde ir a gente não tem nenhum recurso eles não falaram que eles vão dar algum apoio para nós eles simplesmente mandaram a gente sair Samira, quem que esteve aqui passando essa informação para vocês? foram funcionários da prefeitura? quem mais? quais outros órgãos estiveram aqui e passaram, né? se recadou os moradores? foi a assistente social e a defesa civil que veio aqui e falou isso para a gente daí veio o promotor lá da justiça de manhã ele veio com a folha que o juiz mandou só que ele não pediu para nem assinar nem nada ele só mostrou e falou vocês tem 15 dias para sair ou por bem ou por mal que vocês estão na rua, né? eles falaram para nós que a gente tem uma situação de rua isso foi ontem? é, e para nós é uma situação bem desesperante, né? a gente tem filho, a gente trabalha não temos condição de ir para outro lugar nem pagar aluguel não tem condição você mora aqui há quanto tempo? eu fiquei um ano construindo dois anos morrendo três anos é complicado, né? porque daí o meu filho estuda aí vamos sair daqui e vamos para onde? até arranjar colégio até, né? é complicado e ele tem dificuldade com assim, ó com se integrar com outras crianças, né? ele tem problema de saúde tá muito difícil para mim tá muito difícil tá muito mesmo porque assim, ó a gente não invadiu a gente comprou a gente pagou e o que a gente vai fazer? aí simplesmente ele chega e diz assim ó, daqui 15 dias vocês têm que sair ou nós vamos tacar a patroa lá em cima eles não veem que a gente é ser humano também? a gente lutou por aquilo ali? né? e a gente não sabia que era a área invadida porque a pessoa que vendeu para a gente ele falou que era a área verde mas ele não falou que estava nesse processo aí nessa confusão aí então nesse caso vocês compraram esses lotes de uma outra pessoa? isso mesmo, de outra pessoa e eles tinham falado antes para vocês que aqui era uma área verde? uma área verde daí como tem tantos, né? a gente não se preocupou, né? simplesmente compramos e estamos agora, estamos nessa vida aí sem saber o que fazer a gente está fazendo um apelo um apelo porque são mais de 35 pessoas a maioria criança pequena tá? e quem está aqui como disse a Sirlei a gente pagou a gente pagou para construir a gente pagou no terreno a gente precisa de uma resposta urgente porque a gente não tem para onde ir e assim como eles têm família a gente também tem talvez eles tenham condições melhores do que a gente mas a gente não a gente trabalha o pouco que a gente trabalha para ter o que a gente tem então assim a gente está pedindo pelo amor de Deus dar uma resposta, sabe? porque onde que a gente vai botar tudo isso de criança, gente? Italia como é que foi a conversa deles com vocês? por exemplo eles se propuseram a dar alguma ajuda o que que eles falaram por exemplo na demolição das casas vocês falaram que não tinham aonde ir também qual foi a resposta dada a vocês? a única resposta dada foi que a única ajuda que eles poderiam andar era um caminhão para fazer a retirada aí eu pergunto para onde vão 35 pessoas? para a casa deles? para baixo da ponte? vamos morar no caminhão? com um monte de criança e um monte de mudança porque são 35 pessoas como vocês estão vendo é bastante casa são 6 casas como que vai ficar isso? aqui está só uma parte dos moradores aqui só tem uma parte umas partes dos moradores alguns estão trabalhando porque a gente trabalha para ter o que tem aí para simplesmente chegarem aqui e falar a gente vai destruir vocês tem 15 dias para sair isso aqui era um lixão gente isso aqui era lixo toda essa parte aqui desde ali ali na frente tem uma esquina que vai até ali na residência a última residência onde foi informado que eles tem 15 dias para poder sair do local e tudo isso isso aqui era era um campo assim que tinha lixo era um campo que era depósito de lixo era muita sujeira as crianças viviam brincando ali no meio tinha bicho sabe era uma imundícia aí agora que todo mundo construiu sua casinha está todo mundo cuidando eles simplesmente vieram e falaram a gente quer que retire a gente trabalha o pouco que a gente trabalha para ter o que tem sabe é isso que a gente está pedindo a gente precisa de uma resposta pelo menos do salvar a gente está pedindo para o salvar sabe sei lá olhar para a gente olhar para a nossa família assim como ele tem família ele tem condições graças a Deus Deus abençoe e quem não tem como a gente aqui que a gente vai fazer para onde que a gente vai com as crianças esse é o pedido da comunidade Cirlei que falei com ela primeiramente aqui da comunidade entrou em contato conosco falando dessa situação aqui no bairro São Sebastião seis famílias seis residências então que foi dado 15 dias para que eles arrumassem um outro local para morar só que de acordo com eles mesmos não tem aonde ir e agora a gente vai procurar a assistência social a prefeitura para saber o que pode ser feito nesse caso e ouvir o lado da prefeitura também a respeito da situação aqui dos moradores da São Sebastião bairro São Sebastião em Criciúma para dar uma posição para essas famílias de acordo com eles em média 35 pessoas que não tem aonde ir moram nessas residências e tem 15 dias então para arrumar um outro local para morar bom então você acabou de assistir um trecho dessa matéria que foi nesta segunda-feira então vinculada aqui no programa Linha Verdade depois disso nós entramos em contato com a prefeitura de Criciúma para saber o que pode ser feito neste caso e fomos então respondidos com uma nota oficial que é a seguinte nota oficial da prefeitura de Criciúma que diz que o juiz de direito da segunda vara da Fazenda Pública de Criciúma Evandro Volmar Riso determinou a reintegração de posse para o município de uma área localizada no bairro São Sebastião ocupada irregularmente por algumas famílias devido aos problemas sociais que podem ser gerados com a desocupação imediata o governo de Criciúma pediu o prazo de 15 dias antes da reintegração para que a Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação possa fazer o acompanhamento das famílias e buscar soluções sociais que possam ser aplicadas pelo Executivo Essa é a nota oficial então da prefeitura de Criciúma então que falou que aquela área foi ocupada irregularmente Nós tentamos entrar em contato também entrei em contato com o secretário de Assistência Social Bruno Ferreira que informou então que essa é a resposta da prefeitura aqui de Criciúma também até nós entramos em contato mais de uma vez para saber se teria alguém que poderia falar conosco para falar sobre a situação dessas famílias já que a preocupação deles também é onde que eles iriam morar em média são 35 pessoas mas essa é a resposta oficial da prefeitura de Criciúma também em contato com o setor de comunicação fomos informados que a Secretaria de Habitação e também Assistência Social está estudando alguma solução do que pode ser feito com essas famílias pelo menos seis residências 35 pessoas para onde elas iriam então esse fato está sendo estudado pela Secretaria de Assistência Social e Habitação aqui de Criciúma essa é a resposta neste primeiro momento aqui da prefeitura de Criciúma e claro as atualizações os desdobramentos desse caso nós seguimos trazendo as informações para você aqui no Linha Verdade de Criciúma Obrigado.